No meio dessa confusão, cê me deixou na mão Cê me tirou o chão Por quê? Porque me ajude a entender Em todo lugar que eu tô, em todo lugar que eu vou Eu penso em você Porque eu quero entender E na razão, eu não posso mais pensar em te rever no coração Não aguenta mais ficar e quer fazer uma alegação Pra te pedir perdão E será que você ainda pensa um pouco em mim? Será que só eu que estou sofrendo assim? Não teve pena do fim E o nosso tempo acabou E a solidão eu mandei vir Porque pra mim não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu Quem quer voltar atrás? Eu fiz tudo errado e eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu Porque pra mim não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu Quem quer voltar atrás? Eu fiz tudo errado e eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu No meio dessa confusão Cê me deixou na mão Cê me tirou o chão Por quê? Me ajude a entender Em todo lugar que eu tô Em todo lugar que eu vou Eu penso em você Porque eu quero entender E razão Eu não posso mais pensar em te rever no coração Não aguenta mais ficar e quer fazer uma alegação Pra te pedir perdão E será que você ainda pensa um pouco em mim? Será que só eu que estou sofrendo assim? Não teve pena do fim E o nosso tempo acabou E a solidão eu mandei vir Porque pra mim não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu Quem quer voltar atrás? Eu fiz tudo errado e eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu Porque pra mim não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu Quem quer voltar atrás? Eu fiz tudo errado e eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu Porque pra mim não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu Quem quer voltar atrás? Eu fiz tudo errado e eu sei que doeu Eu fiz tudo errado e eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu Porque pra mim não é mais pra você Não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu Quem quer voltar atrás?